Eu vou virar a câmera Ai, ai, ai Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vá? ... É o Zap, é o Zap, tenho certeza! ... ... Meu Deus do céu! Grito alto. Eu não sou. Eu não sou. Ai, meu Deus, eu fui pro ar! Eu fui pro ar! Ai, que ajuda! Eu não sou. Eu não sou. Amém. 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 Amém.